E aí pessoal, tudo bom? Estão gostando da série de duetos de jazz para trompete? Espero que sim! Bom, agora nós vamos fazer o dueto número 2 chamado Red Face onde eu farei o segundo trompete e você vai fazer o primeiro, tá bom? Se você quiser praticar o segundo, é só tocar aqui comigo essa parte do segundo. Vamos lá! 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Música Música Música